Olá, professores! Estamos aqui novamente na trilha com o Ney. Eu sou a Laís, técnica pedagógica do Novo Ensino Médio e hoje vamos continuar nossa conversa com a professora Amanda, que é autora da trilha de biotecnologia. Tudo bem, professora Amanda? Bem-vinda de novo. Tudo bem, Laís. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre a trilha de biotecnologia. Muito bom, Amanda. Então, para que vocês acompanhem, o nosso objetivo dessa entrevista de hoje é conversar sobre as produções, o que de fato os estudantes irão realizar nessa trilha para que a gente possa ter estudantes mais engajados, ativos e participativos do processo de aprendizagem. É isso, Amanda? Exatamente. Então, no final do último episódio, a gente falou um pouquinho sobre a importância dos estudantes serem ativos no processo de ensino-aprendizagem e isso necessita, então, além da mediação do professor, né, de acompanhamento desse processo, o próprio documento da trilha, ela vai dar pistas de como os estudantes vão fazer produções pedagógicas. O que seria, Amanda, essas produções pedagógicas? Explica um pouco melhor pra gente. Isso. Então, são atividades que os estudantes irão resolver, irão desenvolver ao longo do ano letivo e elas vão estar muito linkadas com os objetivos de aprendizagem. Esses objetivos de aprendizagem, eles são muito parecidos com aqueles que a gente já trabalha na FGB, na formação geral básica, mas eles vêm de outras habilidades, não são as mesmas da BNCC. Essas habilidades, elas vêm de quatro eixos estruturantes. Então, esses eixos, eles vão permear toda a trilha, os objetivos foram elaborados pensando em atender essas habilidades que são por área e eles vão trazer pistas para que o estudante, ao alcançar esses objetivos, eles saibam exatamente o que se deve saber, o que se deve saber fazer, tendo, então, uma visão um pouco mais ampla da realidade que os cerca e para que eles possam, então, tomar decisões, sejam mais ativos, decisivos em relação não só à escola, mas na sua vida, no trabalho, pensando, então, no seu futuro. Bem importante, né? Então, essas produções serão realizadas ao longo do ano letivo, né? E quantas serão exatamente? E mais uma pergunta, o professor vai ficar com a mesma turma ao longo do ano todo? Exatamente. Então, o professor que pegar essa trilha, ela vai ministrar essa trilha durante todo o ano letivo e essas produções pedagógicas, elas estão relacionadas, então, ao trimestre. Então, vou explicar um pouquinho. A produção pedagógica, ela é composta, então, por três etapas. Cada etapa vai estar relacionada a uma sessão temática. Sessão temática é como se fossem os nossos trimestres. Então, para o primeiro trimestre, na primeira sessão temática, que a gente chama de a biotecnologia e o desenvolvimento da humanidade, os estudantes vão compreender um pouquinho sobre os conceitos da biotecnologia, aquelas dez cores que eu comentei no episódio anterior. Então, eles vão compreender esses conceitos, os conhecimentos, vamos falar um pouquinho da bioética. E daí, então, eles vão iniciar um projeto de iniciação científica. Sim, eu lembro que você comentou, né, na nossa última conversa sobre a biotecnologia verde, que é a biotecnologia vegetal, né? Isso. Então, os estudantes farão um melhoramento genético das plantas, é isso? Então, não necessariamente. Eles não vão conseguir fazer isso, né, em prática, eles vão apenas vivenciar o que os melhoristas genéticos fazem em seu dia a dia. Então, nós temos algumas técnicas, tem a técnica clássica de propagação vegetativa, mas para que eles possam perceber, né, enxergar esse melhoramento acontecendo, leva muito tempo. Então, de fato, na escola eles não vão conseguir fazer isso, né, através dessa técnica. E as técnicas mais modernas também não, né, que se baseiam em engenharia genética. Então, o que eles vão fazer? Eles vão vivenciar esse momento. Então, por exemplo, a partir de uma pergunta problematizadora, que vai permear todo esse projeto de iniciação científica, é que eles vão compreender esses conceitos da biotecnologia verde. Então, um exemplo de problematização, né, como recuperar um local após o extrativismo predatório de plantas nativas? Essa é uma pergunta que pode ser apresentada para os estudantes ou elaborada por eles para que iniciem, então, esse projeto. Parece bem interessante, Amanda. Então, quer dizer que eles irão fazer um experimento de clonagem vegetal, é isso? Eles vão fazer um experimento de clonagem vegetal, se apropriando, então, da linguagem da ciência, o saber ciência, o saber fazer ciência e vão iniciar esse projeto a partir de uma pergunta. Mas a gente não vai avançar tanto aí no experimento, vamos deixar para explicar um pouquinho no próximo episódio. Mas eu fiquei curiosa aqui, você despertou minha curiosidade, eu quero saber quando e como eles vão realizar esse experimento. Isso. Esse experimento, ele está previsto para ser realizado, então, no segundo trimestre, né, na segunda sessão temática. Então, a partir do uso de partes de planta, que nós chamamos de explantes, eles vão conseguir fazer essa clonagem vegetal. Sempre partindo de um projeto de iniciação, mas é necessário prever quais são os materiais utilizados, quais vão ser as plantas que eles vão utilizar para esse experimento. Então, é muito importante que tanto o professor quanto o estudante elabore um cronograma anual com todas essas etapas, prevendo até momentos de, de repente, ter que avançar um pouquinho mais em uma determinada etapa ou atrasar por algum motivo. Então, tudo isso tem que ser planejado, né, previamente. Exatamente. Um projeto grande como esse precisa de um cronograma anual, né? Isso. E para que os estudantes saibam exatamente, né, quando iniciar as etapas desse processo. Mas a gente conversa sobre isso, então, no próximo episódio. Isso. Obrigada, Amanda, pela sua participação aqui. Obrigada, pessoal, que acompanhou e nos vemos em breve. Eu que agradeço. Até breve, gente.